O que é o pecado? Muito se fala em pecado, obediência, definição do que é pecado ou não é, como a gente entende essa história? Como você pode me explicar que a Bíblia ensina que o pecado surge em um ambiente de perfeição, de calmaria, que ele nos conta exatamente isso. Que um anjo no céu vivia em um lugar perfeito e agora ele se rebela contra Deus, cresce no seu coração, a vontade de assumir o lugar de Deus e assim surge o pecado. São perguntas complexas, são infelições às vezes até difíceis, mas você tem que entender. Porque Deus cria seres dotados de pegar bíblia, capacidade de raciocínio e tomada de decisões. Então esse anjo, infelizmente, tomou a sua decisão de desobedecer ao Deus, de querer o lugar de Deus ou, quem sabe, ser o próprio Deus, mesmo não tendo poderes criativos. São coisas que às vezes não entendemos. Mas lembra dos últimos vídeos? Fé. É preciso para entender algumas coisas do contexto dele também. Isso também nos leva a refletir que é assim que surge a necessidade de salvação. Ou melhor, é a partir daí. Porque esse anjo, então, depois, vem para o nosso planetinho, é criado perfeito por Deus. E aí ele engana, leva, mas com que Adão também toma de fruto. E aí surge a necessidade de salvação. Deus é tão soberano que ele não é pego do seu corpo. Então tinha um plano. Que este plano envolvia, como dissemos em alguns episódios atrás, Cristo pagar o preço que eu e você precisávamos pagar. Esse Cristo, então, ele nasce, vive como homem. Ele é em um ministério de aproximadamente três anos. Ele faz aquilo que fica marcado na história da humanidade. Talvez o ponto auge do ministério de Jesus seja aquilo que você ouve falar de diversas maneiras aí que envolve a morte dele na cruz. Você sabia que não necessariamente ele precisava morrer na cruz? Curioso, né? A profecia diz que ele tinha que morrer. Mas sabe por que ele morre em reino na cruz? Isso marca o grande conflito existente ou que iniciou no céu e alcança a humanidade. O inimigo, então, de Deus, que vem desde o céu, faz de tudo para que Cristo desistisse daquele processo, porque ele sabia que aquilo cravaria a salvação da humanidade, mas também a sua perdição, a perdição deste inimigo. A condenação é a perdição deste inimigo e a prova de que ele estava errado. Deus é, sim, justo. Quando entendemos essa história em que um Deus desce do céu e vai morrer em nosso lugar e pagar o preço, você precisa compreender que por isso nós acreditamos que salvação é de graça. Não tem nada que você possa fazer para alcançar a salvação a não ser aceitar o preço que já foi pago por você. Por isso somos salvos para a graça. Outra coisa que você precisa entender, quando você reconhece e entende o tamanho do amor deste Deus, pagando um preço que ele não precisava, mas ele escolhe pagar este preço para você, isso precisa nos levar a uma experiência com ele. E essa experiência com Deus, ou com Cristo, ou com o Espírito Santo, afinal, como nós já vimos, é o amor de Deus. Essa experiência nos leva a um processo que nós gostaríamos de chamar de santificação. que é a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa convivência, a nossa estrutura, o nosso jeito de viver, que vai definir se cremos em Deus como um salvador ou se cremos em Deus apenas como mais alguém ou mais um ser do qual não entendemos muito bem. Quando entendemos bem o que significa ser salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, isso precisa gerar resultados em nosso dia a dia. É aí que entra aquela velha história que você, que é cristão, já vou falar em diversos momentos. É aí que entra estudar a Bíblia, ter relacionamento com Deus, orar sem cessar, confiar neste Deus. E é aí que entra algo que estamos falando aqui nos últimos episódios. Uma fé verdadeira e genuína em Deus, que você não vê, mas você sente e entende o que está ao seu lado. Existe uma igreja verdadeira? Se sim, como saber qual é essa igreja? Semana que vem vamos falar um pouquinho sobre isso. Nos encontramos. E aí E aí Amém.